Problema na declaração do imposto de renda, a mora doente, eu me recuperando também de um problema alérgico, obra em cima do meu apartamento, confesso que tem dia que parece que eu vou explodir, e ainda tenho diabetes que eu preciso cuidar, né? E muita gente me pergunta, ah, mas pra você, como é ter diabetes, você não se cansa? Claro que eu me canso, qualquer pessoa com uma doença crônica, como diabetes, se cansa. Faz parte, isso não significa que eu não aceito que eu tenha uma doença crônica, que eu não gostaria de ter, claro, mas eu tenho, e não tem como eu me livrar, né? Não tem cura. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, é um pouco desse cansaço que a gente tem, né? Que às vezes você acorda e fala assim, só não queria ter que pensar em diabetes. E existem estudos que mostram que uma pessoa, por exemplo, com diabetes tipo 1, que tem que fazer múltiplas doses de insulina, né? Fazer a ferição, medir a glicose ou fazer o monitoramento contínuo da glicose, gasta em média, tá? 5 horas do seu dia tomando decisões por conta do diabetes. Aí eu trago isso, a gente tem 24 horas do dia, a gente dorme 8, o restante que sobra 5, você toma decisões em relação ao diabetes. Então sim, tem dia que eu fico de saco cheio do diabetes. Mas eu trago isso de uma forma negativa o tempo todo pra minha vida? Não. É um sentimento que eu tenho, que eu tenho que respeitar, porque faz parte da nossa... da raça humana. A gente tem sentimentos bons e sentimentos que não são tão bons assim. Às vezes dá raiva mesmo de ter uma doença crônica. E por mais que eu esteja nas redes sociais ajudando, eu faço isso com maior amor, porque eu sei que as pessoas passam o que eu passo diariamente, né? E às vezes em uma proporção muito maior, né? Porque muitos não têm essa... a oportunidade que eu tenho. E eu sei disso, e eu tento estourar minha bolha pra lembrar disso. E eu penso às vezes assim... Se pra mim tá difícil, eu imagino pra quem não tem acesso a nada, quem precisa pegar horas na fila pra conseguir uma medicação, seja comprimido, seja insulina, quem pra conseguir marcar uma consulta demora muito tempo. Mas seguinte, né? Eu não tô aqui pra fazer apenas um vídeo de reclamação, não. Eu acho que assim, a gente tem que aceitar, né? A gente não pode romantizar também, né? Não é legal ter uma doença crônica, mas ninguém queria ter diabetes, ninguém queria ter asma, ninguém queria ter um câncer, ninguém queria ter um problema do coração, ninguém quer ter doença nenhuma. Mas elas fazem parte da vida das pessoas. E a gente precisa entender, quando a gente recebe o diagnóstico, o que fazer, né? E quando eu falo o que fazer é... De que forma eu vou levar minha vida, né? Eu vou ficar numa reclamação, vou ficar dizendo... Me colocando como vítima o tempo todo. O meu Deus, o universo, por que eu tenho diabetes, né? Por mais que em alguns momentos passe isso pela cabeça, faz parte também, tá? E tem dia que isso vai acontecer. Pausa no desabafo, eu só queria dizer o seguinte. Não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba um diabético, e ativar o sininho pra receber as notificações aqui no canal. Continua vendo, então, o meu desabafo. Quem tem um problema de saúde, sabe o quanto a saúde é prioridade, né? Pra todos nós. Mas pra quem tem um problema de saúde, a gente consegue ver isso todos os dias, né? E sentir isso todos os dias. Por isso que, mesmo estando de saco cheio do diabetes, eu já tenho um diagnóstico há 17 anos, né? Eu tento, todos os dias, olhar o copo pela metade mais cheio do que vazio, né? Por mais que, o que eu já disse, eu fique de saco cheio, eu tento olhar e falar o que eu posso fazer de melhor pra que eu consiga curtir essa vida e viver essa vida da forma que tem que ser. Não adianta a gente querer viver só no automático, e a gente precisa ser feliz, né? E o que quando a gente fala em qualidade de vida, traduzindo é felicidade, né? Poder fazer as coisas que a gente tem vontade. A gente precisa ter a responsabilidade e saber que é uma doença crônica, que pode trazer muitas complicações quando a gente não cuida, mas também não dá pra gente viver em função 24 horas. e toda a atitude que a gente for tomar, pensada só no diabetes, né? Porque qual é o risco disso, né? Quando a gente, por exemplo, ah, eu tô com vontade de comer algo que tem um pouco mais de glicose, né? Que vai fazer minha glicose subir. Tá, quanto tempo eu não faço isso? Isso faz parte da minha rotina, né? Todo dia eu quero fazer a mesma coisa? Não, então é ter o equilíbrio mesmo na vida e saber que tem coisas que a gente precisa colocar na balança. E que mesmo cansado do diabetes, o diabetes não tá cansado da gente. E se a gente não se cuidar, a situação pode piorar, né? E aí a gente traz toda aquela questão das complicações, que a gente morre de medo, eu também morro de medo. As pessoas às vezes falam pra mim, né? Ah, mas você tem uma glicemia muito perfeita. Eu não tenho glicemia perfeita, porque se eu tivesse glicemia perfeita, gente, eu não seria diabético. Eu tenho, sim, problemas de oscilação de glicemia. Tento manter dentro dos 70% da meta, mas não é sempre. Então, pra vocês não se esquecerem, a gente pode cansar do diabetes, mas ele não cansa da gente. Se cuidem. Boas glicemias. Boas glicemias. Boas glicemias. Legenda Adriana Zanotto